Esse é o funk de Favelado É o GM, Burit e Placano mais um Placano mais um Olha o meu bonde passando, roubando a cena na minha quebrada Com as fortes, uma nave blindada, S.M.U. na carreta engatada Vai falar pra todas as suas amigas que me viu no trecho e eu meti a mata Tô gastando bem forte com as putas, sem tempo pra beber da quebrada Porque o Vini me deu um salve pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho, tá na mão do menorzinho Noi não se apega, o Leme é gastar, desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena, canavone ou copão, tá na mão O Vini me deu um salve pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho, tá na mão do menorzinho Noi não se apega, o Leme é gastar, desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena, canavone ou copão, tá na mão É se pisar em 11, mantendo a passada de gueto junto com o GM Eu tô puxando o bonde, fumaça de melde pro alto Deixa a mente fria, o peito zero love Amassei a placa da louca, ela quase que tatuou meu nome Repara o semblante de chucro que não tá ligando pra porra nenhuma Bolando a pura, vela daquela Porque as bebê que tá aqui também fuma, já se acostuma Porque toda vez que você vê, nós já tá levando uma Pizou em falso com nós, cê afunda Na contenção de segunda a segunda Bota nas chapas, bandidos, moto, bigode pra rabiscar madruga Vou dar um salve no cabo pra colar no fluxinho Gama, gama, todas do trecho, pô na mão dos menorzinhos Mas não se apega, o lembra é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena, canavone ou copão, tá na mão Fui dormir com ela, acordei pensando nela na garagem Transalpe do Cate tá na noz, sente a rocada do orgulho E o Gabi me deu um salve, já falou pelo adio Menor põe na chape da Pelé, na lombada mais um grau que subiu Sistema no morro, tem sufoco Vita de novo e põe nó lá na mídia Mostra nó de favela na boqueta Porque aumenta a diência das notícias Fala lá que o tuto tom vai tomando Sequência seca e sai, não vai rajando Que vocês não apreciam o lado bom E suspeita de quem chega lutando Hoje vai ser só passadão, tá bom Minha vida, baila menina Pega a fita, nós é mídia Hoje vai ser só passadão, tá bom Minha vida, baila menina Pega a fita, nós é mídia Diferenciado nos trajes Ela paga mó pau de verdade Fura louca sem nem disfarçar Na garupa ela quer desfilar Nós tem concessionária na mata De todas as marca na favela Nós põe na pista Toca embaçado, ralada Distriba na curva, certeza eles ficam BMW famosa, três letras Meia meia, taigona da preta Eles se africona e vesses E os bico tá querendo a receita Mas se tudo vai e vem Não posso me apegar Não é carrega nessa ensina a mente O que eles tentam copiar O de lá me deu um salve Chamando pro fluquezinho Dessa vez desintoca a hornete Transalpe na mão do cdzinho Proteção vai embaixo da blusa Vários tá na maldade enrustido Se com a hoje a festa com as maluca Não explana que eu tô no perdido Vou dar um salve no gab pra colar no fluquezinho Chamada, amar todas do trecho Pô na mão dos menorzinhos Nós não se apega, o leme é gastar Desbricando em qualquer região Tá tranquilo, roubando a cena Tá na vana, o copo tá na mão Brincadeira de criança, era puxar no petas magrelas Pegos e viel Pela quebrada, coloca na chapa pra gritar Singa com fome, essa dança de luxo Na mão dos favela Desbricando forte, sombra na madruga Paulista, cê sabendo aqui tá Trava no chip dos bico que pula alto Quando vê nó é o cano Passeando pela mente das putas Que pula no colo do mano E olha que eu nem tô pagando Transmitindo nos histórias Com a trilha lucrando Traficando informação E o saldo da conta aumentando Fiquei rico esse ano E eu só tô concretizando Nossa flaca estampada na mídia Meu nome na boca de uns comédia No semblante o riso do corinto Vou viver o tempo, não congela Falastro vai tomar na murim Nossa cara não é fazer merda A bancada não cola comigo Nosso bonde não deixa na reta Vou dar um salve no gabi Pra colar no fluque em cima Chamada, amada, amada Todas do trecho Pôr na mão dos menorzinhos Mas não se apega, o lembra é gastar Desbricando em qualquer região Tá tranquilo roubando as canas Tá na vana, o copão tá na mão R.G.A.R.I.K.U.D.I.T. E pra cá não mais um E pra cá não mais um E pra cá não mais um Por que o vini me deu um salve Paco lá no fluque sim Pôr na chapa que as o trecho Tá na mão do menorzinho Nós não se apega, o lembra é gastar Desbricando em qualquer região Tá tranquilo roubando as canas Carnavalho com a ponta na mão O vini me deu um salve Paco lá no fluque Pôr na chapa que as o trecho Que o 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 que A CIDADE NO BRASIL